E aí meu povo, disse que a gente tinha um menino que comprou um peixe aqui no friquitinho, meu amigo, toca, rapaz, que é comédia, rapaz, então, se você tá passando aqui pela rua assim, aqui, não perca, meu amigo, é que o melhor peixe da região é o friquitinho, é o Londrina, rapaz, fala do povo aí, rapaz, friquitinho, é raibundo, é raibundo, é raibundo, é, valeu, meu povo.